Oi e aí pessoal tudo bem vamos depois da treta que foi plantada lá sobre os Chests vamos falar do 2.0 bom primeiramente ontem eu gravei bem cedo de manhã uma retificação do vídeo de anteontem onde eu falei das minhas primeiras impressões do balanceamento que teve e engraçado como ontem de manhã eu achava que tinha propriedade conhecimento que eu podia falar desse jogo e agora eu tô aqui na frente e eu olho para isso e cara não sei onde eu tô não sei do que que eu tô falando não tenho propriedade para dizer nada é porque é tão novo para mim quanto é para vocês eu só vou dar as minhas impressões assim o que eu consegui ver até agora e eu só vou ter novidades nesse vídeo caso você tenha tido preguiça de estudo de acompanhar até agora se você tá acompanhando a comunidade talvez não tenha nada de novo para falar tá gente alerta disso bom primeiras impressões no geral muito positivas algumas poucas coisas eu achei tristes mas eu entendi depois o porquê depois de pensar um pouco e aí eu vou compartilhar também a minha frustração e o porquê do que eu acho que não é tão ruim assim a longo prazo é em primeiro lugar eu quero dizer que velho isso daqui ó pronto isso daqui é o dever de casa da blizzard 2017 só de ter feito esse skin para mim já já valeu muito todo o trabalho que os caras fizeram é lógico que isso é muito pouco perto de todas as mudanças de perto de tudo que eles acrescentaram mas a hora que eu olhei esse skin eu pirei nela sensacional acho que a blizzard está de grande parabéns vocês devem ter acompanhado aí na comunidade são mais de 50 skins colorações diferentes algumas pequenas mudanças e eu achei bem bacana é não vou ficar mostrando tudo que é de legal porque vocês já viram mas particularmente além dessa e além do shank eu achei muito da hora é isso daqui eu achei sensacional é eu entendo que essa skin aqui mestre dele ela tem um valor dentro da da Lore dentro do ou ela é muito representativo então tinha que ter eu concordo que tinha que ser essa mas eu não gostava semestre dele e aí agora eu achei essa sensacional mas essa daqui embora seja parecido puta que pariu agora eu preciso ter chard para traitar essa desgraça é muito bom é bom mudanças coisas estéticas a rodo vai ter bastante skin vai ter bastante mudanças eles adaptaram bastante coisa do overwatch então o loadout é hora que você bateu o olho pela primeira vez acredito eu que você vai olhar com uma cara de desespero igual eu falei cara que bagulho poluído que desgraça isso daqui eu quero de volta de que era porém depois que você pensa um pouco melhor não é poluído como parecia é até mais prático porque antes você tinha que escolher skin escolher a variação e ficar mudando de tela agora tá muito mais acessível e na verdade você não vai precisar ficar compondo setem toda hora você tem os presets aqui que você pode nomear então você deixa sua skin mestre com a montaria que você gosta de usar faz uma viadagem aqui que você quiser fazer e você ainda consegue nomear o seu o seu set favorito não é só mais skin montaria agora a gente tem um standart a gente tem um spray e e aqui a gente tem um anúncio aqui eu não sei porque é sempre o murky em todos os heróis em todas as variações em todos os presets é sempre o murky que narra o jogo porque não sei porque zoeira você tem vários presets você pode colocar aqui no você pode desbloquear cada um deles você tem de na de diferentes universos mas eu não quero desbloquear nem dropar nenhum desses porque para mim vai ser sempre o murky enfim você tem umas falas você pode se comunicar pode mandar uns emotions no chat você vai ter uma uma viadagem enorme que tava dando certo no overwatch e eu acho que enriquece no começo eu falei cara esse daqui vai ficar poluído para caramba vai ficar spray no mapa inteiro mas depois que você começa a se acostumar com a e daí é legal o standart lá onde você fez o campo de mercenário vocês deixar sua marca foi o que fiz né você chegar no campo de mercenário fala que desgraça um rexar passou por aqui é enriquece o jogo então ele tá legal é em relação a mas assim tá todo mundo muito empolgado falando da parte de loot eu quero falar disso daqui que eu achei espetacular então basicamente o seguinte o nível do player ele nunca refletiu a dedicação do player na conta dele nunca nunca porque na segunda semana você chega nível 40 e o que que é o nível do player ou você é 40 ou não é e se você não for se vai levar xingo né quem nunca falou puta que pariu joga esse negócio há dois anos entra aqui para jogar e cai um nível 35 comigo beleza a gente só sabe quem era abaixo de 40 e xingava ficava com raiva do pareamento e quem era 40 e 40 nunca quis dizer nada e você tinha que olhar a lista de heróis do cara para ver o quanto ele tinha jogado agora não agora eu lembro que assim quando o nível o cap dos heróis mudou de 10 para 20 eu fiquei feliz mas depois que eu entendi como funcionava eu falei cara isso não vai resolver permanentemente porque um monte de gente tava deixando de jogar porque tava no nível 10 e jogava deixava os heróis favoritos de lado e ficava jogando com outro só para o pai isso desestimulava o pessoal ficar realmente bom no jogo quando mudaram para 20 eu achei que a progressão de XP ia acompanhar o que já vinha acontecendo então por exemplo do 8 para o do 9 é um valor e do 9 para o 10 a três vezes valor sei lá e eu falava bom então do 10 para 11 vai demorar muito mais e do 19 para o 20 e o certo é que o cara fique duas encarnações lá jogando e nunca chegue quando eu vi que era o mesmo nível de XP do 10 para o 11 do 11 para o 12 que era sempre o mesmo e idêntico ao do 9 para o 10 eu falei cara vamos bater 20 muito rápido e a gente vai ter o mesmo problema então vai ficar um negócio meio que o outro do ano vai ter que aumentar o nível e todo mundo vai alcançar esse nível muito rápido e vai e entre o né o aumento do teto entre o momento em que o pessoal bate no teto e o próximo aumento do teto a gente vai ter exatamente a mesma sensação de não tá upando nada nem o herói e nem a conta e aí na blizzcom do ano passado eu lembro de ter assistido de ter ficado muito feliz quando os caras falaram olha a gente tá pensando em tirar esse cap e você poder upar o seu herói para sempre e a gente tá querendo mudar o número do o o o player level para a somatória de todos os níveis dele aí eu falei sensacional porque aí você vai olhar o player level e ele vai refletir realmente o tempo de dedicação dele então vamos criar situações diferentes vamos supor que o Rafael gosta de jogar só de vala e ele joga tipo duas horas por dia de vala durante cinco anos eu jogo duas horas de marque por cinco anos e você gosta de upar tudo você joga duas horas por dia com todos os heróis né alternadamente durante cinco anos no final de cinco anos o nosso player level vai ser muito próximo porque nós todos estamos jogando mais ou menos a mesma quantidade então você vai bater o olho no no nível do player e ele já vai refletir a dedicação e o empenho que o cara joga no jogo isso eu achei sensacional é outra coisa diminuiu então assim antes do 10 para os dons para o 12 era uma jornada enorme agora diminuiu a quantidade de XP e você vai mudar sempre vai ganhar uma caixinha de lute toda vez que você bater nesse nível o que é espetacular primeiro está o pano seu não importa com quem você joga você tá o pano da sua conta não importa com quem você joga você tá ganha o pano do herói e não importa com quem você joga e você tá ganhando presente que está ganhando lute é esses lutes podem ser os mais variados e é um conteúdo estético que no fim das contas faz diferença então vai chegar uma hora que assim você vai ter tudo e aí qualquer variaçãozinha você vai ter o que você você coleciona ou então você vai ficar juntando material de craft para sempre para ter as lendárias mais fodonas vai do gosto de cada um eu vou falar um ponto negativo que eu vi e que me deixou muito triste mas que depois eu parei para pensar e falei cara deixa o seu né o seu ego meio de lado e pensar na comunidade e ver como na verdade vai ser uma mudança positiva skins mestre skin mestre torna o cara bom não porque o cara tá vestindo uma skin mestre ele é bom não não tem nada uma coisa que a outra só significa que o cara joga muito então eu tenho tirando cinco seis heróis que eu não tenho nível 10 na minha conta do do server principal eu tenho todas as que mestres dos heróis que eu tenho um nível 10 significa que eu sou bom com todos não sou prego costurino e eu tenho 10 e tem um skin mestre dele e sou prego um monte de outros heróis também mas eu vou fingir que não é porém quando você vê uma skin é quando você vê uma skin mestre você olha o ct lá e aí ele tá com isso daqui isso significa que o cara é bom não mas significa que ele jogou muito de ct para ele chegar no nível 10 e que ele manja do ct e que talvez ele saiba usar roda punk então você olha para um cara numa skin mestre você fala não cara se dedicou tempo suficiente ele entende o herói então eu posso confiar nele era um indicador rápido de que o cara sabia que tava fazendo e eu gostava muito disso agora eu entrei aqui para jogar e cara no nível 1 eu já tava jogando com a mestre da 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 cassia porque porque acabou a definição de skin mestre agora elas não são mais master 15 elas são desbloqueáveis desde o nível 1 e aí o que aconteceu a a skin mestre ela perdeu o valor simbólico e se ela perde o valor simbólico sobra pouco valor estético vamos ver se vocês entendem o que eu tô falando qual que é a diferença dessa silva dessa jorana para essa jorana é o ombreira e o capacete certo ah não tem outros detalhinhos sim tem outros detalhinhos mas assim a diferença estética de uma skin para outra é muito pequena quando você pega tracer a diferença dessa tracer aqui para essa tracer aqui é uma monoteta maior e uma arma mais grossa não tem não tem uma variação muito grande e era uma mudancinha que você olhava e falava tal cara jogou pra caramba então ele tem crédito porque ele sabe que tá fazendo pra mim as skins elas só tinham esse valor simbólico é não tinha um valor estético não comprava skin porque ela era muito mais foda e muito com design muito superior às vezes é um detalhinho de nada é que pra mim era suficiente para identificar então se eu tivesse que pagar 10k de gold nesses sondios ao invés de jogar com esses sondios aqui por exemplo né eu vou pagar 10k de gold num negócio desse aqui ao invés de jogar com isso daqui eu não vou pagar 10k de gold no negócio só porque ele tá girando ali uma ventoinha mas era uma identificação de tempo de experiência agora talvez eu não queira mais pagar por uma skin mestre assim quem é novo eu acho que cara muito pouca gente vai estar disposto a mesmo por chart menos por poucos charts eu acho que não vai ter muita gente disposta porque porque perdeu o valor simbólico então tem muitas skins aqui que eu acho que eu não compraria mais eu olho pra elas e falo cara não deixou de valer aquilo que eu achava que valia depois eu deixei o meu ego um pouco de lado parei pra pensar e falei cara na verdade as skins mestres não sei se elas eram tão boas pra gente no jogo porque elas colocavam uma carga de pressão em cima de quem tinha a skin mestre que é desnecessária porque gerava aqueles comentários do tipo essa é só skin você tem mestre fica fazendo uma bosta dessa né no jogo então gerava uma expectativa e gerava uma mudança que embora ela fosse muito pequena ela era desnecessária e agora a skin ela passa a ser totalmente estética sem carregar nenhum valor simbólico e eu acho que não ter isso é melhor e você que surpreenda o time adversário ou seu próprio time com performance e não com skin que a skin ela seja meramente estética mesmo sem nenhum desses valores implícitos de que alguém que tem uma skin mestre deveria se comportar como um mestre porque a gente sabe que sempre tem aquela nova prego que jogou tanto de nova mas não ficou necessariamente bom e o cara ainda não tem que levar xingo além de ter picado nova tem que levar xingo porque ele tem skin mestre coitado agora qualquer um vai ter não é né é um motivo a menos pra xingar e da rage na pessoa então foi uma coisa que me deixou muito triste mas eu acho que a longo prazo vai ser vai ser sadio vai ser melhor outra coisa eu não sei se na verdade nem se vale a pena comentar isso porque eu tô fazendo uma especulação que é totalmente infundada mas é em relação ao ao lute eu percebi que esse material de craft que ele é muito semelhante ao do do Hearthstone então se você joga Hearthstone tem o Hearthstone como base porque se você dropar uma skin lendária que você já tem você vai quebrar ela por 400 você vai ganhar 400 é igual quando você dropa né abre um pacotinho lá da diária e saiu uma carta lendária que você já tem você vai quebrar vai ganhar 400 e quanto que você vai precisar para craftar uma lendária fodona que você não tem então vamos lá que eu quero 1600 então você vê que só que é 1600 cada variação de cor então então na verdade se você quiser todas as cores você vai ter que craftar três lendárias isso é ruim bom o que eu posso te dizer é que você nunca mais vai olhar e falar cara eu tenho uma desgraça de uma skin roxa que eu nunca vou vestir na vida só porque na verdade eu queria preta então você queria essa daqui aí você dropou essa daqui que você acha feia que você nunca vai usar mas ela veio junto com o pacote que você comprou então você vai comprar só aquilo que te interessa e vai ignorar aquilo que não te interessa e então no fim eu achei x válido e não vai ser tão difícil assim é conseguir craftar uma uma skin que de outras formas você teria que gastar muita grana para conseguir comprar então a parte da loja ela também ficou muito questionável porque antigamente você pagava exatamente pelo que a skin valia e agora talvez você eu não sei como que vai ficar o esquema eu posso estar falando besteira aqui mas se o único jeito de comprar for através de pacote de se o único jeito de adquirir um skin for através de craft você vai ter a mesma insegurança em relação a cash que você tem quando você compra muitos pacotes para ter aquela carta que você quer e aí você começa a comprar pacote só para quebrar e ter o material ou seja na verdade você não sabe quanto exatamente vai custar a sua lendária você tem um valor mínimo mas você pode gastar menos ou você pode gastar aquele valor mínimo aquele valor máximo aliás desculpa não sei se vocês entenderam então eu acho que para mim de longe é vantagem de longe vantagem porque só de jogar você já vai ter muito material de craft a hora que sair aquela lendária que você quer no máximo você completa com uma grana lá só para ter ou então você pesa se realmente é isso que você quer se se te vale a pena ou não eu acho que eu acho que eu vou gastar muito menos dinheiro do que eu gastava antes porque eu comprava skin para apoiar a empresa e porque eu queria também ter todas e agora não vai sentido eu querer ter todas porque eu não vou sair craftando um monte de cor que eu não vou usar então eu não vou fazer questão de ter todas as skins necessariamente estou falando um monte de besteira que para você pode não ter valor nenhum enfim mas as skin mestres por falar nelas elas são muito baratas então imagina que você quer a skin mestre do Zuldim você vai olhar e cara ela custa sem basta que você jogue um pouco e começa a quebrar aliás começa a quebrar não que começa a dropar coisas repetidas e muito rápido você vai ter material para fazer isso daqui uma coisa que eu não tinha notado e que é muito verdade em relação àquele cap de 70 caixas que a gente não sabe nem se é 70 como que é a história parem para pensar que os novos jogadores eles não vão ganhar cores de graça só por terem jogado então vamos vamos supor você pegou ele dando lá qual que é a skin básica dele dando essa daqui só de jogar você dropou essa e essa de graça de graça você não pagou por isso não foi material de craft envolvido nisso então já ganhou já tá dropado quem tá começando agora vai começar a dropar e se o cara ele não quer essa cor azul ou roxo ou sei lá que cor é essa se ele não quer esse laranja se ele não quer esse laranja ele não vai ter opção de quebrar isso daqui ele vai ter essa cor e ele vai ter que aceitar essa cor e ele só vai poder usar material de craft quando ele poder quando ele puder dropar a próxima laranja dessa então pense nisso os chás os chás que vocês vão ganhar veteranos eles valem muito mais do que os chás que os iniciantes vão começar então se a gente tivesse ganhando muito mais do que essas 70 caixas aí a gente estaria ganhando a mesma coisa duas vezes porque a gente já ganhou lá atrás de graça essa coloração e a gente ainda estaria ganhando novamente com os chás que estão abrindo eu tô saindo em defesa da Blizzard porque eu sou fanboy eu sou fanboy mas eu tô saindo em defesa da Blizzard porque eu acho que é o justo eu acho que se ela te desse um monte de caixa já tendo te dado todas essas variações de cor antes por exemplo eu comprei isso daqui na promoção por 8 reais se não me engano eu paguei 8 reais por uma skin e eu ganhei essas duas outras e agora não quem tá entrando vai ter que craftar as três ou vai ter que dropar as três para ter as três então a nossa probabilidade de vir conteúdo repetido a gente já tem muito conteúdo repetido a probabilidade da gente abrir uma chest e já virar material de craft imediatamente é muito mais alto do que quem tá começando agora então é no mínimo justo que tem um cap aí só tô olhando a coisa de uma outra perspectiva agora eu tô acompanhando os comentários de um cara na comunidade ele fala não tinha que ter e eu respeito porque eu entendo o ponto de vista dele e a frustração dele mas ainda assim eu mantenho a opinião que a gente tá ganhando de presente e a gente não tem que ficar olhando os dentes do cavalo tá sobrou pouca coisa para eu falar a respeito disso e agora eu quero muito falar sobre a cássia mas aí eu vou fazer um vídeo novo porque não tem cabimento eu ficar falando dela aqui eu vou continuar jogando aqui no ptr e se eu encontrar mais informações que eu considero relevante eu vou compartilhar com vocês tudo que eu falei de besteira me notifiquem eu fico muito feliz quando vocês corrigem os meus erros porque eu aprendo e aí eu paro de falar besteira e eu acho que compartilhar informação desse jeito fazendo a gente crescer bastante é isso espero que vocês se divirtam espero que vocês gostem eu tô gostando e a gente se vê no jogo e aí e aí e aí